Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Fico sem responder, lembra-me nem pra você Quem não sei, sou sem mão Sou tá no pé de um vento escasso Vou pra lá, vou sei lá Pra onde o tempo me levar Eu vou Quem inventou tão pobre padrão Quem decidiu que nasce, cresce e morre tudo igual Quero ver quem vai querer Quem vai falar que não pode tropeçar Quem vai querer ficar no lugar Quero a nova e quero a nossa Anda em prosa, de dois dá mais pé Quero a boa e quero a bossa Vasca grossa, termina de pé Quero a nova e quero a nossa Anda em prosa, de dois dá mais pé Quero a boa e quero a bossa Vasca grossa, termina de pé Sou já sei, sou sei lá Sou quem quero sem ler Sou de pé, sou de fé Sou sem medo de ser Sou já sei, sei lá Quem quero sem ler Sou de pé, sou de fé Sou quem quiser ser